É o coquetel de inauguração da Galeria Diniz, eventos. Os proprietários da Galeria Diniz, Afonso Diniz Arantes e sua mãe, Rose Diniz Arantes. Como é que foi a ideia de abrir esse salão de eventos aqui? Conta a história pra gente. Bom, Neus, é um prazer, primeiramente, te receber aqui. É o seguinte, a gente sempre fez festa na cidade onde eu nasci, meus pais moravam, que é Guaíra. Mas a gente fazia mais uma coisa por hobby mesmo, né? E aí, de um tempo pra cá, a gente pensou em profissionalizar isso e fizemos uma pesquisa de mercado aqui em Ribeirão. Visitamos vários bufês em São Paulo e idealizamos fazer esse bufê aqui, um espaço menor, porque aqui em Ribeirão tem uma falta de um salão menor. Uma carência, né? Uma carência pra um salão menor. Então, aqui é um salão pra até 110 pessoas sentadas. Se for uma festa mais laude, jovial, cabe mais pessoas. E aí foi de onde surgiu de montarmos a Galeria Diniz. E o bufê, já estou sabendo, que você cozinha muito bem e você vai supervisionar o bufê. Com certeza, com toda a dedicação. Então, Nilza, nós estamos aqui pra isso, pra atender bem e com muita satisfação o pessoal de Ribeirão. E sua especialidade? Conta aí o que vai ter de gostoso, hoje vai ser uma amostra aqui do que vocês servem, né? Isso, hoje nós vamos estar soltando uma amostra, mas a gente tem um cardápio variado pra estar atendendo o cliente. E o bufê já existia? Não, o bufê também surgiu junto com o espaço. Então, nós estamos montando tudo agora. O espaço e o bufê Galeria Diniz. E vocês também saem daqui e vão nas casas? Sim, se for preciso, se quer. Além desse salão, também tem uma sala pra conferência? Isso, nós temos, também através da pesquisa de mercado, nós descobrimos que aqui não tinha muitas salas pequenas para conferências, reuniões, tudo. Então, nós montamos uma sala, nós temos data show, tudo prontinho pra estar atendendo até 15 pessoas nessa sala. Se for um público maior, a gente faz aqui embaixo também. Tudo climatizado, com cadeiras e o coffee break, se o cliente quiser, a gente também tá servindo. Ontem, na hora que eu vim aqui te visitar, tem uma sala VIP lá. Isso, nós montamos, Neuza, pro cliente nosso, pro aniversariante, pra noiva, uma sala exclusiva pra ele. Então, é uma sala onde ele pode guardar os pertences dele, os presentes, pode se trocar, maquiar, fazer o cabelo. A chave da sala fica com ele, é uma sala pra ele nesse dia. Eu achei, assim, muito interessante, viu, Rose? Está muito bem organizado, muito bem, assim, a fachada ficou ótima. Vocês estão de parabéns, desejo sucesso. E, se você quiser falar mais alguma coisa... Não, agradeço a sua presença e esperamos receber o pessoal, o público de Ribeirão Preto. E, pra contratar os serviços aqui... Pra contratar os serviços, ou quiser visitar o nosso espaço, é só se dirigir à rua Eliseu Guilherme, 367, ou ligar no telefone 3421 7363. E a decoração da Galeria das Flores tá linda, viu? Ah, obrigado. A Bel é uma graça, né? Oh, I wanna celebrate the whole world. I'm gonna make it mine, oh, yes, I'm following your joy. I'm gonna make it mine, because I, I am open. I'm gonna make it mine, that's why I will show it. I'm gonna make it all mine. I'm gonna make, I'm gonna make, I'm gonna make, I'm gonna make it, make it, make it mine, oh, mine, yes, I'll make it all mine.